Leonardo Silva Revisor Leandro Revisoras As pessoas dizem que a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer muito uma coisa é sonhar com ela. Sonhar coletivamente com um futuro verde, próspero, sustentável, não é um convite mais. É uma urgência. 65% da nossa floresta nativa ainda está intacta. E isso porque os nossos guardiões da floresta existem e são corajosos e destemidos. São ativistas. A gente?